Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos resolver o desafio que foi passado ontem. Cada figura abaixo determina o valor de x. Então aqui a gente tem um triângulo, com as linhas formadas aqui, formam um triângulo. A gente tem aqui dois ângulos internos e a gente tem um ângulo externo aqui. Só que aqui a gente pode lembrar que os ângulos opostos são iguais. Então se esse ângulo aqui é 2x mais 20 graus, esse ângulo aqui também é 2x mais 20 graus. E agora eu tenho os três ângulos internos aqui do triângulo e a gente sabe que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Então aqui a gente tem 42 mais 5x menos 8 mais 2x mais 20 vai ser igual a 180 graus. E agora a gente calcula aqui para isolar o x, tá? Então a gente pode fazer aqui, ó, 5x mais 2x igual a 180 menos 42 mais 8 aqui, ó, era menos 8, pode ser mais 8, menos 20. Então eu tenho aqui 7x igual a 180, aqui 42 mais, menos 42 menos 20 vai nos dar menos 62. 180 mais 8, 180 mais 8, 188 menos 62. 7x vai ser igual a 126. x vai ser igual a 126 dividido por 7, que vai nos dar aí, então 126 dividido por 7 igual a 18. Então x aqui, ó, é igual a 18. Como aqui ele está pedindo só para achar o valor do x, então está aqui a resposta. x igual a 18. Assusta o olhar, né? Mas é facinho fazer. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau.